Oi pessoal, estou bem com vocês. Hoje eu vim fazer uma historinha aqui de Gacha, de Gacha Clube e a de da mãe, sua amiga, sua filha, a mãe da Biscoito e sua filha. Então fiquem com a historinha. Então partiu pra historinha. Esquenta, por que você tá tão triste? Mãe, eu estou muito triste após o... após o Bolacha e o Miguel ter... ter morrido após o ataque da Scorpius Rex. É mesmo. Muito triste quando a gente perdeu eles. Eu não queria ter perdido meus dois filhos. Eles foram encarar Scorpius Rex sozinhos, sem nada. Mas Biscoitinha, não se preocupe, tá? A gente pode dar um passeio por aí. Tá bom, mãe. Tá bom, mãe. A gente pode dar um passeio por aí. 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 Biscoita, levanta. Mãe, não tem como eu levantar. Eu tô muito triste após a morte do... Do meu... Do meu namorado e do meu irmão. Eu sei. Eu sei, Biscoita. Eu sei que foi triste pra a gente ter perdido eles. Mas não se preocupe. Eu tô com você. Eu vou levantar. Eu vou levantar. Eu vou levantar. Eu vou levantar. Então, Biscoita, vamos passear, então? Vamos. Pra gente esquecer o dia que... Que seu irmão e seu namorado morreram após o ataque da Scorpius em Jurassic World, né? Sim. Agora eu vou levantar. Tchau. Tchau. o biscoito a partir do passeio partiu o biscoito olha que lugar lindo sim eu gostei muito dessas árvores pena que eu uso o meu namorado e meu irmão não tão aqui é foi muito triste a morte deles mas não liga por isso não estou esperando sabe quem a minha amiga biscoito e que a amiga é essa e que a amiga é essa mãe a mazinha ela lá na frente oi mãe da biscoita foi mazinha tudo bem com você amiga tudo bem comigo e e essa filha também dá oi pra ela bia foi mazinha oi biscoitado também com você sim eu trouxe a minha filha aqui pra pra gente pra gente desabafar um pouquinho a gente ficou no tédio lá em casa essa é minha filha oi biscoita também com você ninguém te perguntou nada o biscoito não fala assim ela tá sendo educada com você a filha dela mãe eu não tô gostando da filha da mazinha tira ela daqui ops fala direito então mãe vamos andando vamos mãe da biscoita biscoita vocês gostariam de acompanhar a gente a gente vai lá no shopping vocês querem ir pode ser tom nes Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só por causa que deu um problema aqui. Só porque... Deu uma confusão aqui. Só que eu não participei dessa confusão. Evita a confusão. E resolva o problema. Nossa, Mazinha. Você falou direitinho. Então vamos... Ir pra casa. Partiu. Chegamos de casa. Então vamos despedir do... Da historinha, gente. Fim. Gente, foi essa historinha aí. Se vocês gostaram... Comenta, dá o like. Isso, gente. Também se inscrevam no canal... No canal delas seis. Da Amada Biscoita e da Mãe da Biscoita. Se vocês gostaram, comenta, dá o like. Então, tchau, tchau.